Em cima do fato, oferecimento R.A. Viagens, com linhas para Goiânia, Imperatriz, Marabai, Parauapebas, ônibus semileito e leito com Wi-Fi e água mineral, alugamos ônibus para turismo, Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon, Fisiolife, mais saúde pra você, Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau, Telefones 3212-6935 e 8845-7909, Big Leste, agora também em autos, e Elomodas, o seu ponte da moda em Timon, ligue e faça seu pedido, 869-8882-5733. O crime foi no final da manhã do último sábado na Avenida Maranhão, no trecho que corresponde ao bairro Matinha, zona norte da capital Terezina. De acordo com a polícia e testemunhas, a menor de iniciais EBCL foi ferida com uma facada na barriga após o pai dela discutir com um homem conhecido como Kassan. O criminoso foi tão audacioso que antes de ferir a vítima, ele entrou num supermercado e saiu armado com uma faca. Ele perseguiu as duas vítimas em plena via pública, uma das mais movimentadas de Terezina. A criança perdeu muito sangue e entrou em estado grave no HUT, hospital de urgência de Terezina. Ela teve o intestino e o diafragma perfurados. O lavador de carros nos mostrou a facada que levou do agressor, tudo por uma desavença banal. Ele trabalhava para nós lá no ponto, lá lavando o carro. Trabalhava para nós, só que ele estava roubando o dinheiro dos carros, não estava mais entregando. Agora a briga começou por quê? O cara disse que eu mandei ele embora. Você mandou ele embora e ele estava lhe roubando? Isso, não queria mais ele trabalhando para nós lá no ponto. Eu vi ele com uma faca, só que eu pensei que eu não ia fazer nada. Ele arrudeou por longe, ele saiu já de trás de mim. Quando ele saiu de trás de mim, ele me efetou a facada. Foi só uma que atingiu eu e minha filha. Este lavador de carros lamentou a ocorrência e ainda está assustado. O povo correndo para ali, para ali. Aí eu perguntei o que foi, o que houve. A moça corre para ali, que ela barra aí, ela barra aí, ela foi e disse, furaram ali uma criança. Aí lá vem ela chorando, aí eu fiquei com dó demais. E essa pessoa que desferiu os golpes, já é conhecida aqui do trecho? Eu sempre venho passar para cá, para lá, para cá, para lá direto. Mas não conhecido também não, não sabe? Ele já se envolveu em outras brigas aqui? Já, que ele já foi preso. Eu acho que já foi preso, já foi preso. Ele já esteve preso e aí saiu e estava por aqui. Os médicos do HUT realizaram cirurgia e transferiram a criança para o Hospital Infantil Lucídio Portela. Ela chegou ainda no domingo, está na UTI e sem previsão de alta. Edilson de Lima Silva, de 26 anos de idade, veio até o Hospital Infantil saber sobre o estado de saúde da filha dele. Emocionado, ele pede por justiça. Quero justiça. Só isso, só isso. Se o poder de justiça me ajude, puder me ajudar a botar esse cara na cabeça. Os policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar foram os primeiros a realizar buscas para prender o acusado que foi identificado e está foragido. Tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar vem diligenciando para tentar capturá-lo em flagrante delito ainda. Já foram tomadas as providências no sentido de requisitar o exame de corpo de delito na vítima para provar a materialidade do crime. E a delegada, certamente não havendo a prisão em flagrante, representará pela prisão preventiva desse indivíduo conhecido por cação. O caso está sendo investigado agora pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Os pais da vítima estão sendo esperados para prestar em depoimento e ajudar a polícia a prender o acusado.